Com a eu escrevo amor, com pescrevo paixão Quero todas vocês dentro do meu coração Com a eu escrevo amor, com pescrevo paixão Quero todas vocês dentro do meu coração Você diz que sou criança, criança eu sei que sou Um dia vai lembrar da criança que te amou Porque o tempo passou e essa criança cresceu Sou do MC Neymar e hoje eu sou todinho seu Se liga no sapatinho, pode vir chegar ao lado do Neymar Você vai esculachar porque Com a eu escrevo amor, com pescrevo paixão Quero todas vocês dentro do meu coração Porque com a eu escrevo amor, com pescrevo paixão Quero todas vocês dentro do meu coração Com a eu escrevo amor, com pescrevo paixão Quero todas vocês dentro do meu coração Porque com a eu escrevo amor, com pescrevo paixão Quero todas vocês dentro do meu coração Você diz que sou criança, criança eu sei que sou Um dia vai lembrar da criança que te amou Porque o tempo passou e essa criança cresceu Sou do MC Neymar e hoje eu sou todinho seu Se liga no sapatinho, pode vir chegar ao lado do Neymar Você vai esculachar porque Com a eu escrevo amor, com pescrevo paixão Quero todas vocês dentro do meu coração Só porque com a eu escrevo amor, com pescrevo paixão Quero todas vocês dentro do meu coração Entra no meu coração Estamos aqui na gravação do clipe do MC Neymar Tá aqui a Karen, namorada dele A gente vai perguntar pra ela o que ela tá achando Da gravação do clipe, se ela tá gostando Pra mim é uma honra Porque entre milhares de mulheres eu fui escolhida Pra estar ao lado dele E pra fazer esse clipe também, no MC Neymar E você, Neymar, o que você tá achando do clipe? Tá gostando? Pra mim é uma felicidade imensa Vem trabalhando há bastante tempo E pra mim fazer esse clipe Eu gosto de falar que foi difícil Complicado, mas Com a ajuda dela, amigos Parentes, até você mesmo Tamo aí na batalha Pra mim é uma felicidade muito grande Porque não é fácil Você acordar de dia, de manhã, de tarde Pra trabalhar, é complicado Eu tenho certeza que esse clipe aí Com ar, creio, amor, com peixe, creio, paixão Vai cair na boca do povo E vocês vão ter conhecimento melhor Do meu clipe, Brasil todo Não sou melhor nem pior Apenas diferente Gente, eu espero que vocês gostem Vocês de todo o Brasil Do mundo todo Tenho certeza que Eu tô aí pra fazer o melhor Sem tomar espaço de ninguém Humildade sempre Costumo dizer que a gente tem que dar um passo pro sucesso E dois pra humildade Porque eu tenho certeza que lá atrás Tem muita gente comigo torcendo pelo meu trabalho Valeu, obrigado galera Com ar eu escrevo amor Com pesquevo paixão Quero todas vocês Dentro do meu corpo